Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Copa, quadro aqui do Eu Vim de Santos que cobre, claro, o maior evento que a humanidade já inventou, a Copa do Mundo, que começa amanhã, domingasso, vai ter análise de Catar e Equador aqui no canal, não tenha a menor dúvida disso. Mas antes ainda dá tempo deste vídeo, comentando o pior jogador convocado pelo Brasil para cada Copa do Mundo desde 90, é quando eu me sinto à vontade para comentar, analisar e eleger o pior convocado. 90, claro, eu vou quando eu nasci, eu não lembro da Copa do Mundo, mas tenho conhecimento, digamos assim, o suficiente para analisar. Daí para trás fica um pouquinho mais complexo, preferi não inventar demais. De 94 para frente, cravo aqui cada um dos piores convocados. O tema surgiu, claro, quando o Daniel Alves foi convocado para 2022. Claro que o Daniel Alves foi um ótimo lateral, ainda jogaria na maior parte dos times do Brasil, mas a convocação dele é meio estranha. Mostra primeiro como o Brasil está mal de lateral direito. Na verdade, não só o futebol brasileiro, o Brasil mesmo, a seleção, não tinha muita opção. Dois, é curioso porque o Daniel Alves, ele ia ser titular em 2010, perdeu a vaga para o Maicon, foi se encontrar na meia. Em 2014, era o titular, perdeu a vaga para o Maicon. E em 2018, foi cortado por lesão. E agora, aos 148 anos de carreira, é que ele vai pintar na seleção. Muito provavelmente, não sei se o tit, sei lá, fique maluco, como reserva do Danilo. Ou, bate na cama, cadê a madeira? Está aqui. Que o Danilo se machuque, por exemplo. Tomara que não. Então, para mim, claro, sem ver o time jogar, afinal de contas, a estreia ainda não aconteceu, só na próxima quinta, o Daniel Alves é a pior convocação de 2022. Mas é importante a gente olhar, que a gente fala do momento da convocação. O Daniel Alves não seria o pior convocado em 2014, mas em 2022 é. Então, é importante a gente lembrar do momento da convocação. Bom, então a gente começa em 2018. O Tyson, quando foi convocado pelo próprio Tite para 2018, já não estava no auge, nem lá no Shakhtar, já estava meio que na queda da carreira, já estava com 30, não tem problema em ter 30 anos, não é isso. Mas não era mais aquele menino que voou no Inter e depois voou no Shakhtar. Tanto que a justificativa do Tite para convocá-lo foi estabilidade na carreira e tal. E no fim, acabou nem colocando o Tyson em campo. Então, acho que 4 anos depois, a gente pode cravar que o Tyson foi o pior convocado para a Copa de 2018. Eu estou com as minhas anotações aqui, para quem está chegando no canal agora, eu sempre uso caderninhos. Então, deixa eu dar um cheque aqui em Tyson. 2014, para mim foi o Henrique. Para mim foi o Henrique. O Henrique, claro, que é o zagueiro, foi convocado pelo Felipão, simplesmente por ser o queridinho do Escolar. Sejamos honestos, ele tinha treinado o Henrique no Palmeiras anteriormente. E o Henrique tinha só 71 minutos com a camisa da seleção na vida. E de repente pintou numa Copa do Mundo. O Miranda, por exemplo, que hoje seria um absurdo convocar, mas lá, há 8 anos, estava muito bem e não foi convocado. Perdeu uma Copa do Mundo por isso. Então, eu realmente elejo o Henrique, que acabou mal sendo utilizado na Copa também. Não tinha por que ele estar lá. Muita gente, e eu até abri essa enquete no Twitter, citou o Maxwell, que foi o lateral esquerdo reserva naquela Copa. O titular, claro, era o Marcelo. O Maxwell, apesar de hoje você olhar e falar, meu Deus, o Maxwell, na época fazia um pouquinho de sentido. Foi injusto, porque quem ficou fora foi o Filipe Luiz, que é muito melhor, sempre foi muito melhor e tudo bem. Mas ele, que estava no PSG, tinha umas 300 convocações anteriores para a seleção. Ele sempre foi assim, o segundo reserva, o terceiro reserva. Estava sempre ali, sendo chamado quando os melhores não estavam disponíveis e tal. Acabou pintando na Copa. Não era para ir, mas não é bizarro. O Henrique não era para ir e é bizarro. Bom, essa aqui é bizarra mesmo. O Cleberson. O Cleberson, quando foi para 2002, mereceu. Inclusive, ganhou a vaga titular durante a Copa. Inclusive, faz uma partidaça na final. Em 2010, não fazia o menor sentido. Ele, por exemplo, não foi para 2006. Ressurge com o Dunga no ciclo para 2010. E vai para a Copa sendo reserva do Flamengo. Ele era reserva do Flamengo. Não era o Vidal, tipo na atualidade. E foi para a Copa pelo Brasil. Não é possível que o Brasil não tivesse qualquer meia superior ao Cleberson naquele momento. Mas o Dunga era meio bizarro. E chamou também, por exemplo, o Grafite e o Neumar. Ambos ótimos jogadores. Mas, por exemplo, no jogo de eliminação contra o Landa, derrota por 2x1, o Dunga não faz a terceira substituição. Na época era um 3, claro. Ele olha para o banco, o Brasil sendo eliminado, com um a menos. Felipe Melo, parabéns, né? E não troca. Não tinha atacante que encarasse a Holanda de frente na visão dele. Porque ele levou o Grafite e o Neumar. Então, assim, foi um erro. Mas, assim, a 2010, o Dunga cometeu vários erros. O Cleberson, para mim, é disparado pior, mas, por exemplo, se você olha os nomes dos goleiros, o terceiro era o Doni. O Doni nunca foi um jogador de nível seleção. Mas ele fez parte do ciclo, até fez sentido ser convocado. Mas, no momento, que é o que importa, ele era reserva do Júlio Sérgio na Roma. Júlio Sérgio, se você é Santista, vai lembrar que era o goleiro de 2002 até ele se lesionar e o Fábio Costa virar titular no mata-mata. Se você não é Santista, você vai ter que fazer um esforcinho para lembrar da existência dele. Era um goleiro razoável. Não sei se era melhor que o Doni. Nenhum dos dois merecia a seleção. Na lateral esquerda, ele levou o Michel Bastos. O Michel Bastos era ponta direita no clube porque ele jogava de perna trocada no ataque. Na seleção, o Dunga levou de lateral esquerda. Não teve muita utilidade. E ainda teve o Júlio Batista, que na temporada anterior pela Roma, no dia da convocação, já tinham sido feitos 37 jogos do Campeonato Italiano, ele tinha sido titular em 4. Se eu critico a reserva do Flamengo, eu também critico a reserva da Roma. Dois reservas da Roma. Doni e Júlio Batista. Meu Deus. Bem, mudamos para 2006. Essa aqui é um pouco injusta. Esse é o Cris, para quem não conhece. Ele foi o último reserva da zaga naquela Copa. Mas honestamente, a convocação é bem boa. Você pode contestar o quê? O Ronaldo, que estava gordo? Beleza, mas é o Ronaldo. O Adriano? Não, você não vai contestar o Adriano. O Ronaldinho Gaúcho, que não estava muito afim? Mas era o Ronaldinho Gaúcho. Assim, a seleção de 2006, os convocados, 23 convocados, é muito difícil você apontar alguém. Esse cara não merecia. Esse cara não faz sentido. O Cris sempre foi de seleção. Ele jogou várias partidas eliminatórias para 2002, por exemplo. Continuou no ciclo. É que a zaga era bem disputada. Então, assim, sendo o segundo reserva, era o Lúcio, o Juan e o Luizão, e aí tinha ele como segundo reserva, o Cris. É o pior, mas não era um absurdo. É porque eu estou elegindo o pior, então acabou sobrando para o Cris. Mas não era nenhum crime. Ele está lá, longe disso, inclusive. Mais ou menos assim também, mas eu acho que é um pouco pior, foi o Anderson Paul em 2002. O Santos. O Brasil jogava com três zagueiros, 3-5-2 em 2002. Então jogavam o Lúcio, jogava o Rock Junior e jogava o Edmilson, que também era volante, principalmente depois. Ele acabou fazendo carreira mais como volante. O Polga era o zagueiro reserva desses três. Mal jogou, ele foi titular, inclusive, esse jogo é o jogo dele de titular contra a Costa Rica. O Brasil ganha de 5 a 2, mas poupou vários jogadores. Ele já tinha classificado por ganhar da Turquia e da China. O Polga não fedeu nem cheirou. Assim, estava tudo bem. Só não fazia muito sentido. Havia zagueiros melhores. O próprio Cris, por exemplo, era melhor que o Anderson Paul. Mas o Felipão sempre gosta de levar um queridinho. Nesse caso, o Polga querido lá no Grêmio. Depois, no mesmo ano, ele acabou sendo treinado pelo Tite, que hoje eu estou indo na seleção, naquele Grêmio que perdeu para o Santos na semifinal do Brasileiro. E é expulso na semifinal da Vila Belmiro, de tanto que bateu no Robinho. Inclusive, o lance da expulsão é absurdo, o drible que ele toma. Mas o Polga não era ruim. Tanto que ficou nove anos no esporte e depois fez alguma carreira decente. A curiosidade mais do Polga é que ele só fez 12 jogos pela seleção e foi convocado só em 2002 e 2003. Ele foi testado muito em cima da hora e logo depois ninguém mais quis ele na seleção quando o Escolares saiu. Agora, essa é bizarra mesmo. Zé Carlos, caso você não conheça. Ele foi o lateral direito reserva em 98. Ele não ia para a Copa. Quem ia era o Flávio Conceição, que não era exatamente o lateral, mas o Zagallo chamou o Flávio Conceição na primeira convocação, na original. O Flávio se lesionou numa corunha e aí cometeu um negócio que eu não lembrava, fui lembrar hoje pesquisando, que foi mandar exames incompletos para a seleção para meio que dar uma disfarçada na lesão. Era de joelho. Acabou sendo cortado de qualquer jeito, por indisciplina além da lesão. E o Zé Carlos foi convocado. Ele tinha 20 minutos com a camisa da seleção até entrar em campo na Copa na semifinal. Então vamos por partes. O Zé jogou um amistoso contra o Atlético de Bilbao, pré-Copa, por 20 minutos. Depois não jogou a primeira fase, o Cafu era titular, não jogou as oitavas, o Cafu era titular, não jogou as quartas que o Cafu era titular, mas o Cafu foi suspenso por amarelos. O Zagallo não quis improvisar e simplesmente meteu o Zé Carlos contra a Holanda numa semifinal de Copa. Não deu ruim, o Brasil classificou nos pênaltis e tal, é um dos maiores jogos da história das Copas. Assista, tem no YouTube, vale muito a pena, pelo menos os melhores momentos. É doideira. E o Brasil classificou. Então está tudo bem. Mas a curiosidade é que o Zé Carlos não tinha nível de seleção, pintou lá, porque tinha feito um ano bom no São Paulo, e quando eu falo um ano, é um ano mesmo. Ele joga o Paulista de 97 pela Matonense, vai para o São Paulo, pega a bola de prata no São Paulo, faz o primeiro semestre e pinta na Copa. Doideira. 94 também não é um jogador ruim. Esse é o Ronaldão, para quem não conhece o Ronaldão. O Ronaldão não foi convocado de surpresa, ou era ruim, todo mundo revoltou. Ele era bom, mas ele foi o segundo substituto a ser convocado. Por quê? Os convocados originais, quatro na zaga, eram Moser, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Márcio Santos. O Moser machucou, hepatite, não tem nem machucada, realmente ficou doente. Foi convocado o Aldair no lugar. O Ricardo Gomes machucou, e aí foi convocado o Ronaldão. Ou seja, ele era a sexta opção na zaga. Por isso que eu acabei elegindo o Ronaldão, o pior, entre aspas, da convocação. Os titulares acabaram sendo Ricardo Rocha e Márcio Santos, só que o Ricardo Rocha lesiona na estreia, viram Aldair e Márcio Santos. E o Ronaldão era o primeiro reserva, no fim das contas. Mas era o sexto, na verdade. Foi uma coisa bem louca. Mas não era ruim, não. Está tudo bem. E eu acabo com a Copa de 90. Esse aqui é o Bismarck. O Bismarck era um menino que o Lazzarone, técnico da seleção na Copa de 90, amava, porque tinha treinado ali no Vasco. Ele mal jogou na seleção, não entrou em campo na Copa e sumiu depois da Copa, indo parar no Japão e tal. Nem entrou no ciclo para 94, mesmo ainda sendo jovem. Ou seja, não era um mau jogador, mas não fazia o menor sentido ele ir para a Copa. Tirou a vaga, por exemplo, do Neto. Eu não estava vivo direito, eu era um bebê à época, mas o Neto jura até hoje que mereceria ir para o lugar. Tem quem concorde, tem quem discorde, mas o Neto não foi, o Bismarck foi e, honestamente, não faz muito sentido. Muito obrigado. Amanhã, hein? Catar e Equador tem a análise aqui e depois tem a análise de todos os outros 63 jogos da Copa. Não serão vídeos exclusivos para cada jogo, vou tentar separar. Se eu não me engano, na segunda-feira, Inglaterra e Irã, 10 da manhã, vai ter vídeo da estreia da Inglaterra, eu vou torcer para o Irã, desculpa aí. E depois, Senegal e Holanda e Estados Unidos e Gales, que são os outros dois jogos da segunda-feira, eu faço um vídeo após o segundo deles, que se eu não estou maluco, é Estados Unidos e Gales, 4 horas, 1 hora, Senegal e Holanda. Vamos Senegal, pelo amor de Deus. Tá bom? Beijo, tchau.